Se você já se prepara para concursos públicos há mais tempo, você sabe que, em regra, a gente sempre tem os cargos para nível médio e os cargos para nível superior. E, em regra, os cargos de nível superior, eles têm uma remuneração muito melhor do que a dos cargos de nível médio. Então, quando alguém decide estudar para um concurso público, uma das primeiras decisões que a pessoa tem que tomar é a seguinte. Eu vou focar no cargo de nível médio ou eu vou focar no cargo de nível superior? E se a sua análise recai apenas sobre o salário, eu vim aqui para te trazer algumas informações que vão deixar claro para você que dificilmente você vai encontrar na administração pública brasileira um cargo de nível médio que vai pagar tão bem quanto os cargos do Poder Judiciário da União. E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira na área com mais um vídeo para você que já não aguenta mais essa vida de eterno candidato, de eterna candidata e quer passar em um concurso público de uma vez por todas. E o primeiro passo é você se inscrever aqui no canal, viu? Inscreva no canal, depois ativa o sininho, porque toda segunda e quinta, às 18 horas, tem um vídeo novo aqui para você. Não vamos ser hipócritas, né? Quando a gente decide estudar para um concurso público, a primeira coisa que vem à cabeça é a remuneração. Tanto é verdade que os concursos que pagam bem, aqueles cargos de desejo, são os mais disputados. Você vai ver lá, a prefeitura de Cabralbó vai fazer um concurso público para pagar mil reais. A concorrência é bem pequenininha. E na maioria das vezes a pessoa, às vezes, até consegue aprovação daquele concurso, poucos meses depois pede exoneração, o rodízio acaba sendo muito grande. E nada de errado nisso. Tem que pensar na boa remuneração mesmo. Porque o esforço que você vai ter que empreender, a dedicação que você vai ter que ter aos estudos para conseguir aprovação em um bom cargo público, tem que compensar. Porque senão não faz sentido você direcionar 2, 3, 4 anos da sua vida para isso, para chegar lá e ganhar salário mínimo. Para alguns, a estabilidade também é importante. Mas quando a gente consegue fazer esse paralelo aí, boa remuneração e estabilidade, aí sim o serviço público se mostra altamente atraente. Se mostra como um caminho para você ter melhor qualidade de vida, para você ter realmente tempo para você se dedicar àquilo que também é importante para você. Não ficar se matando a iniciativa privada, trabalhando 12, 14 horas por dia, para no final do mês você perceber que o seu patrão está ficando cada vez mais rico e você está ali a ver navios. No serviço público não. Aí você vai ter que demonstrar a sua qualidade na prestação do serviço, você vai ter que cumprir as suas metas de produtividade, mas é algo muito viável. Não é uma exploração, porque você vai doar o quê? A qualidade do seu serviço, do seu atendimento para a população. Tem um paralelo muito diferente daquele que a gente enxerga na iniciativa privada. Como você sabe, o Poder Judiciário da União é formado por vários ramos do Poder Judiciário. A gente tem a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal e os Tribunais Superiores. Todos eles estão dentro do Poder Judiciário da União. Então os técnicos e os analistas estão inseridos dentro de uma única carreira, que é regida pela Lei 11.416-06. Então se hoje eu, Fabiano, sou analista da Justiça Eleitoral, amanhã eu posso pleitear uma redistribuição para trabalhar no TRT, para trabalhar no TRF, para trabalhar no STJ, no STF. Eu posso pleitear uma redistribuição. Eu posso me movimentar entre esses órgãos diferentes do Poder Judiciário da União. Só que a remuneração deles é a mesma remuneração. Por quê? Porque é uma única lei, 11.416-06. Então lá vai ter a remuneração e a carreira do cargo de técnico e do cargo de analista. Entretanto, em alguns órgãos, como é o caso dos TRTs, por exemplo, a gente tem uma quantidade muito maior de funções de confiança e de cargos de confiança. Então a gente tem muito mais servidores com funções de confiança, que são funções relacionadas à chefia, direção e assessoramento, do que na Justiça Eleitoral. Mas ainda assim, na Justiça Eleitoral a gente tem funções de confiança que são atribuídas aos servidores. E aí, independentemente do servidor ocupar um cargo de técnico ou de ocupar um cargo de analista. Hoje, na Justiça Eleitoral, existe uma lei que determina que nos cartórios eleitorais do interior, a gente tem que ter, no mínimo, um técnico e um analista. Pelo menos é o que diz a lei. Na prática, não é bem isso que a gente vê. A gente tem uma quantidade de servidores requisitados muito grande. Servidores que são do município, do Estado, da própria União, que são requisitados pela Justiça Eleitoral para trabalhar nos cartórios. Por quê? Porque falta pessoal, especialmente nos cartórios de interior, na região do Nordeste, aquelas regiões mais complicadas de você conseguir pessoas para ir trabalhar. Então, a gente tem uma demanda grande por novos servidores, os concursos estão travados. E aí, a solução que a Justiça Eleitoral encontra é requisitar servidores de outros órgãos. Tem uma lei que regulamenta isso. Então, não é uma coisa que tiram da cartola, não. A própria lei permite essas requisições de servidores de outros órgãos para trabalhar em caráter temporário lá dentro da Justiça Eleitoral. Ah, professor, mas esse tanto de requisitado aí é que dificulta a realização de um concurso público, por isso que eu fico aqui travado, travada, não sei se eu estudo ou não estudo. Olha, presta atenção. Uma hora vai ter que sair esses concursos públicos. E uma hora, essa situação dos requisitados vai ter que ser resolvida. A tendência, e o TSE já está movimentando em cima disso, é que vai chegar um determinado momento que esses requisitados vão ter que ser devolvidos para os seus órgãos de origem. E a Justiça Eleitoral vai ter que se virar. Ou ela vai acabar, ou então vai ter que fazer concurso público para servidores, porque não faz sentido. Existem alguns TRS que já não fazem concurso há muito tempo. Então, vai chegar uma hora que esses TRS vão ter que fazer concurso. E quando esses editais saírem, ainda que seja o concurso unificado, você tem que estar bem preparado ou preparado. Não adianta ficar só sonhando com um concurso, sair o edital e você perder essa grande oportunidade. E talvez essa grande oportunidade venha com o concurso unificado no início de 2023. E, inclusive, se você está aí batalhando, se você está aí se organizando para se tornar um técnico ou um analista da Justiça Eleitoral, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria, viu? Eu tenho uma mentoria em que a sua única função dentro da mentoria vai ser sentar e estudar. Todo o restante é comigo. Eu que vou te ensinar a elaborar um planejamento de estudos. Eu vou te entregar prontinho o planejamento. Eu é que vou dizer quando é que você vai fazer revisões, quando é que você vai resolver questões. Vou monitorar o seu percentual de acertos. Então, um aproveitamento bem completo para que você não perca tempo e conquiste sua aprovação nesses próximos concursos TRS que vão acontecer. É só clicar aqui embaixo para você obter mais informações. O que eu tinha dito antes, então, nos cartórios eleitorais do interior, a gente tem que ter pelo menos um técnico e um analista. E aí, o que acontece é o seguinte. Eu trabalho no cartório eleitoral hoje que somos só a técnica e eu como analista e tenho um estagiário. A gente está num processo de tentar requisitar um servidor para trabalhar com a gente. Em breve vai acontecer isso. Mas a gente tem eu de analista, um técnico e a estagiária. Então, o que acontece? Em todo cartório eleitoral de interior, você vai ter a figura do chefe de cartório que organiza as atividades administrativas e a figura do substituto do chefe de cartório. Então, no cartório eleitoral de que eu trabalho, a técnica é chefe de cartório e eu sou o substituto dela. Então, como eu sou o substituto, em caráter permanente, eu recebo uma gratificação, que é uma função de confiança, substituto da chefe, recebo uma gratificação de R$1.019,17. A gente passou o valor certinho, tá? R$1.019,17, que é o seu substituto. Fora a minha remuneração de analista, eu recebo ainda mais R$1.019,17. Agora, a chefe de cartório que é técnica, fora a remuneração dela de técnica, ela recebe uma gratificação de R$3.072,36. E se a gente for somar a remuneração básica do técnico judiciário com as vantagens de caráter permanente que o técnico recebe, então hoje um técnico judiciário, no final de carreira, está recebendo algo em torno de R$13.000, mais ou menos. R$13.000. O técnico judiciário exige apenas o nível médio. Se esse técnico judiciário é também chefe de cartório no interior, ele vai receber mais R$3.000. Então, esse técnico judiciário vai receber mais de R$16.000 trabalhando numa cidade do interior, sendo chefe de cartório. É possível isso? Não só é possível, como é muito normal. Porque a justiça eleitoral ainda não normatizou quem é que tem que ser chefe de cartório, se é o técnico ou analista. E assim, na maioria das vezes, a gente percebe que os técnicos são chefes de cartório. Por quê? Porque hoje eu trabalho, por exemplo, em Minas, quem exerce a função de chefia, eu trabalho só de meio-dia às 18, na minha carga horária, né? Mas quem exerce a função de chefia tem que trabalhar uma hora a mais, sete horas. Então, se eu colocar o pé da letra ali mesmo, talvez não compense ser chefe de cartório. Você tem responsabilidades muito maiores e, proporcionalmente falando, como a minha remuneração é maior do que de técnico, talvez não compense. Então, eu, por exemplo, nunca exerci a função de chefia de cartório, a não ser substituindo em alguns momentos bem específicos. Agora, para quem é técnico, já vale muito a pena. Por quê? Porque se você somar ali final de carreira o técnico, 13 mil mais 3 mil, cara, vai para 16 mil reais. Já faz uma diferença bem bacana. Ah, professor, mas eu já posso chegar tomando posse aí como técnico de TRE e ser chefe de cartório? Pode. Inclusive, eu tenho vários alunos da minha mentoria que tomaram posse na justiça eleitoral, já foram para o interior, já chegaram assim, do nada, sendo chefe de cartório. É assim que funciona. Pô, mas eu sem treinamento? Não, vai ter um treinamento básico, você vai se habituar ali às atividades. Não é nenhum bici-sete de cabeça, não. Então, você, com pouco tempo, poucas semanas, já consegue se habituar às atividades que têm que ser exercidas e realmente fazer o que tem que ser feito. Então, não precisa se preocupar com isso, não. Você vai conseguir ser chefe de cartório e implementar as suas atividades com muita perfeição, tá? Os tribunais vão te dar uma orientação e um treinamento específico para isso. Já pensou, então? 16 mil reais, técnico judiciário, nível médio, tá esperando o quê? Não fica aí só sonhando, não, tá? Para de ficar a esperança digital do concurso unificado ser publicado, para depois você começar a estudar. Já está mais do que na hora. Quanto mais você antecipar a sua preparação, maiores são as chances de você realmente conquistar uma aprovação nesses próximos concursos de TRS que estão por vir. E pode contar comigo, viu? Se tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, pode postar aqui nos comentários, que eu estou aqui à sua disposição para te ajudar nesses esclarecimentos. Bons estudos e a gente se vê em breve. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri